Olha aí, bom dia pessoal! Em pleno domingo, nós estamos aqui na casa do cantor Roberto Miller, o pingo de ouro, mais conhecido como pingo de ouro. Viemos ver como é que ele está, trouxemos uma grande figura aqui em luz, a Nielba, como convidado, veio visitar o Roberto Miller. Tonho de Escrã não pôde vir, mas na próxima semana ele estará aqui. Viemos trazer, assistir como prometido em 15 em 15 dias, nós trazemos. Nielba, por favor, faz essa doação para... Resumiu, né? É, é... Aê, Corinho, bota aqui, Corinho, tá bem? Aqui em cima. Eita, Corinho, é tudo! Alguma coisa a falar daqui, Mara? Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus de ter reencontrado contigo e dizer obrigado a você e a todos. Gente, vamos ajudar o Everald doações, que ele faz doações para muita gente. Vamos ajudar, vamos ajudar, que ele trabalha, ele não brinca em serviço. Obrigada! É isso aí, pessoal. Beleza? Continue fazendo suas doações, né? Agora estamos fazendo doações para o abrigo dos idosos, abrigo dos idosos, abrigo de crianças alfãs abandonadas, né? E esse pessoal que vem para Recife fazer o tratamento de câncer, que não tem como voltar para... Voltar! Aí a gente leva esse alimento até essa pessoa. Continue doando, porque a fome não pode esperar! Espera! Tchau.